E fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tô aqui pra vocês Mais um vídeo da nossa série de Nakama, e dessa vez eu tô na cama com quem, mano? Com a MC Mirella, sim! Oi, MC Mirella! Hi! Hi, ô louco! Alegria, gente! Mas beleza, gente, MC Mirella aqui da voz, né? A PUC, mano, o canal da PUC vai estar na descrição, passa lá, se inscreve Se você for no botão aqui no meu canal também, se inscreve, ativa o sininho que é muito importante, deixa o like nesse vídeo, vamos bater uma meta de 500 likes Então todo mundo deixando o like aí, se você já deixou seu like, comenta a hashtag like, se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E se vocês gostam da MC Mirella, comenta a hashtag funk, que eu vou estar respondendo todos vocês aí nos comentários Eu tô dando um coração aí no comentário de vocês e tal, e é nóis, fechou? Queria pedir pra vocês seguirem também no meu Instagram, que tá aqui na tela e tá na descrição, junto com o meu Twitter, que é muito importante Eu tô sempre usando lá essas duas redes sociais, então segue lá, que é muito importante mesmo E é isso, galera, vamos lá pro vídeo de Bedwars, que a gente, mano, vai defender a cama ao máximo Ih, mano, a MC Mirella vai tá lá tentando ajudar a gente, tá ligado? Então vamos lá, galera, é nóis! Beleza, agora começou a partir daqui, vamos pegar nossos itens e Puk, mano, isso aí vai proteger, tá ligado? Porque, mano, você tem que fazer a melhor proteção desse joguinho aqui, sério Porque a gente só vai ganhar assim Vamos tentar aí ganhar aqui, vamos nos equipar aqui Suado, vamos pegar aqui, ó, os ouro Mano, eu vou ruxar louco agora e Puk, só protege, véi, sério Ou não, não, vamos fazer a gente tratar aí diferente Ao invés de ruxar, eu vou pegar a esmeralda Vamos, a gente vai se equipar E depois a gente vai ruxar, porque Mano, se eu for pra ruxar, galera, o pessoal não tá deixando nem a gente gravar Não, dá o pessoal todo foguinho na gente, tá ligado? Eu já coloquei fake, tá? Eu tô indo no meu Niqueire Neo agora, tá, gente? Então, mano, pra ver se a gente consegue gravar isso aqui Porque tá ouço, gente, porque a galera só foca, tá ligado? Mas, beleza Eu vou pegar e comprar uma espada Vou comprar uns blocos já e já vou ruxar Mano, toda hora eu ruxo um susto desses carinha que fica no meio Eu também, eu nem gosto Parece que, sei lá, é uma penada Eu vejo, eu penso que é player Essa desgraça que é parada É, 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 é bem de Deus Tá, o cara do aqua tá vindo ali E Vitor morre, filhão Aí eles tão vindo, putz Ou eu morro, ou ele morre É, quer o help aí? Não, quer eu não Relaxa Vai morrer Não vou morrer, porque eu sou bom no presidência Volta pra ilha proteger Mano, se você falar pra ilha proteger Ela não vai proteger Tipo, ô, eu sou a Puck Mano, vai pra ilha, Puck Eles vão se eliminar Até eles vão pra lá, tá? E você tem que tá lá Pra ele não acabar matando nós dois Mano, fica na retardada Puck Vai pra desgraça da ilha, velho Eu tô vendo o que o cara tá fazendo Tá, vai pra ilha E depois você vê o que o cara fez no vídeo Pronto, ei Legal Meu Deus do céu Pera Batei um Nossa Meu cara tá se matando Calma Calma, vou levar agora o outro Mano, o cara tá com um arco Como assim? Como o cara já tem um arco? Só queria entender isso Quem? Ah, mas é pedido o que? Me ajuda aqui, Puck Trava a picareta pelo menos Então, já que você queria ajudar Pera, pera Eu tô no shift, Puck Não tem Não tem iron Ah, viram Puck, dá pra comprar qualquer coisa, picareta Ah, mano Ela rapa os iron todos Tipo, eu sou o Puck Rapi todos os irons, tá? Então, eu sou de um jeito boa Agora eu vou mostrar Como que se Faz Tenho até medo De se mostrar como se faz Morreu, foi? É, mano Olha só Ah, com picareta até eu Mas vou morrer É, mano, porque ela quebra a cama Que é o mais difícil Ela não consegue matar Dois carinha Eu tô com espada de madeira Eu também jogo com espada de madeira Eu consigo matar Qual a noção? Sabe o que é o problema? Você não é boa no PVP, Puck Faz tempo que eu não jogo mais de craft Aham, tá bom E faz tempo que eu não jogo PVP Eu sou machinima A gente doeve, velho A Puck é muito louca Matou? Não Meu Deus Meu Deus Saiu Tá, matei já Matei um Pronto, Puck Pronto Foi fácil, tá vendo? Não, não, não Foi louca Meu nome é Puck Ah, mano Tem cara de macrão aqui Olha esse cara, gente Isso aqui é macro Fazer essas bombas nessa velocidade Esse cara doente da cabeça Ah, vem cá Ah, eu gostei da skin dele Eu vi uma bola voando Eu gostei da skin dele Eu vi uma bola voando É, eu também vi uma retardada caindo Eu vi uma retardada caindo Sabe, também Assim, ninho, que se pula Aham, tá bom Tutorial de como jogar Minecraft com a Puck Morre Morre Ah, mano Eu buguei no bloco Ai, pera, pera Matei um Ai, já tá aí Vai, mata aí, mata aí, Puck Mata aí Que dá Mata aqui Quero menos um Você tem que matar Pronto, fácil Foi de boa Dá pra ir agora Ah, eu fiz a mesma coisa Que a Puck Eu fiz a mesma coisa Que a Puck De vez Ah, mano Eu tô bem triste Puck Que dóis Não Isso é uma ofensa pra mim Ô, louco E, gente Eu queria lembrar pra vocês Que hoje Por volta das 20 horas Hoje à noite Vai sair uma paródia no canal Sim, cara, paródia Vai Ah, vai Da nova De uma das 20 horas Se quer vir, gente Vai Depois vocês vão Ai, só lá na paródia Vocês vão saber que música é Então Fiquem ligados aí no canal Deixa o like lá Manda paródia pra todo mundo Porque, mano Paródia dá trabalho E agora Vai vir muita paródia Aqui no canal Sério Eu mato Macro Matei Macrei O macro me tacou longe E eu fui Eu mato Ele tá muito lentinho Foi E o menininho Ninguém liga Como é que esse cara Vem pra cá Pera Matei um Ai Pera 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 Ah, mano Quase que eu consigo matar os dois E quebrar a cama do Rosa Lá tá sem proteção alguma Tipo, só tá uma lãzinha Dá pra levar Vou lá rapidão E eu consigo levar agora Ô, Pô Por que você não tá na nossa ilha? Porque eu tô fazendo O seu papel De que embregar a cama Não, você tem que ir pra nossa ilha Porque você tá protegendo lá Volta, Pô Que é sério Que a gente vai perder a cama A gente vai perder a cama Nossa Você vai perder a cama O carro da Pô Que veio Nossa Eu vou fazer ela gravar o vídeo Mano, eu vou Lirar cá Os miolos A senhora que tá em cima dela Você matou os caras Pra mim, não? Não Só que eu quebrei a cama Normal, né? Pelo menos eu quebrei a cama Normal, né, filha? Olha, o cara agora Esse cara ligou o macro agora Aquele no macro Ele ligou de novo o macro Beleza Eu consigo eliminar ele Relaxa, pô Tá, eu tô indo lá na cinza Nossa, tá teindo Ele tem rock Não é bonito não O que esses caras estão fazendo Na vida deles? É sério Ai Tá tudo preto Ai Vem Vem um Vem o outro Ô louco, oxe Morre Mas, pera Ah, mano, não dá Eu sei que tem que dar os dois Porque eles estão focos Mas, só quando você proteger isso aí certinho Aí eu lhe libero Tá, eu vou no azul Deixa eu ver Ai, não vai ninguém ver o que eu tô fazendo Vou ver se eu encontro o carinha do azul Pra gente poder... Ai, tô vendo ele Que ponte foi essa que fizeram aqui? E... A pontinha do chique Aham, cheio de buraco Ah, o azul tá com cama não Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom A menininha, olha só Foi combada Tadinha Pra comer maçã não vai não, filha Porque você morreu, tá? Easy luck E aí, porque agora É só a gente e os outros A gente tem que ir os dois juntos Porque um destrai Um fica tipo, matando eles E o outro quebra a cama Cadê você? Vem Tô vindo Vem rápido Tô vindo Eu tô comendo um enderpeel Então joga lá, enderpeel Ah, o cara tá vindo Pera Pera, pera Pera, pera Ai, ai O outro veio também Pera, Puk, pera Pera, Puk, dá pra matar Vai, vai, matei o outro Vem, Puk, cadê tu? Tô invisível Ah, então vai lá Vai lá Joga o enderpeel lá Vai, vai rápido Eu vou comprar maçã dourada de novo Pra mim Porque eu tô sem vida Ah, já cheguei aqui Eu tô jogando a ilha errada Chegou aí Ah, eu sou o cara aqui Ah, o cara é hacker Eu laguei O cara é hacker O cara é hacker Eu laguei Vamos, Puk Ai, meu Deus Ah, mano Você é muito Mano, por que você é melhor Você derrubiu aí? Era tudo mais fácil Pera Pera, 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 pera Pou bem Boa, fácil Relaxa Dá pra ir Tô fazendo, Puk Tô indo, tô indo Calma, calma O outro Mano, aqui eu vou conseguir Tipo, matar Eu consigo segurar eles Um por um No caso Porque tava em dois agora Morri dois por dois Puk, tô chegando, hein Vai, Puk Vai pra um lado Que eu vou pelo outro Dá pra gente deixar aí Vai, 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 Puk Vai Você quer TNT aí? Pega o TNT Mano, os caras nem quebraram a ponta Eu caio Sai Vai, Puk Mano, você tá com um bagulho de diamante, pelo menos? Opa Aleluia Agora eu não mato Tô aqui lá, matar, tá, gente? Mata aí, lá Vai, Puk Mata o outro, Puk Que a gente ganhar? Vai, Missy Miller Honra Honra, Missy Miller Vai Vai Quem fez mais aqui, ó Quem fez mais aqui, ó Cadê? Irineu Nós dois Yey, yey, galeres Aleluia Mas, bom, galera Esse foi o vídeo A gente conseguiu ganhar E a Missy Mirella Que é a Puk, no caso Mano, a gente conseguiu ganhar Então, mano Esse vídeo foi da hora E ter exposto o seu like Foi difícil ganhar essa partida Mas a gente conseguiu Ter exposto o seu like Que é muito importante Se você não deixou ainda Se inscreve aqui no canal E é isso, galera Valeu Falou E eu Fui Tchau